Olá galera do oitavo ano saudades de vocês hoje nós estaremos falando sobre adjetivos é os exercícios estão da página 37 até a página 43 do livro de vocês tá e o adjetivo assim como eu gosto sempre de fazer a comparação com a língua portuguesa é a qualidade que a gente dá o substantivo o adjetivo nada mais é a palavra a palavra que serve para modificar diretamente o substantivo por exemplo a camisa roja que sabem que roja em espanhol é vermelho então a camisa roja a camisa vermelha então vermelho é a qualidade né que eu estou especificando como é a minha camisa os alunos estudiosos não é um aluno qualquer são os alunos estudiosos como vocês pablo é mais forte que juan olha a característica de pablo forte então o adjetivo nada mais é do que palavra que serve como modificador direto do substantivo por exemplo olha esse texto mi perrito raul e ana são los amables donos de louis doenhos 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 Come e pensa em um prato enorme de carne. Então, olha quantos adjetivos nós encontramos nesse pequeno texto. Amables, marrom, blanco e enormes. Só que em espanhol, nós temos algumas formações do adjetivo diferente. Vamos lá. Como é a formação do adjetivo em espanhol? Por exemplo, em geral, se forma masculino, termina com o, o, perdão. Luí és um perro marrom e blanco. O feminino, cambiado, mudado, mudando o o do final para a, por exemplo. Ele é variável, na maioria das vezes os adjetivos são variáveis. Por exemplo, Pedro és dueño de Luí e Ana és dueña de Luí. Então, o feminino, ele vai mudar, cambiar, mudar o o para o a. Os adjetivos acabados em qualquer outra vogal, exceto o, tem uma única forma para ambos os gêneres. Tanto masculino quanto feminino. Por exemplo, Raul és amable, Ana és amable. Então, quando termina com o, passa pela modificação. Mas quando qualquer outra vogal, ele não modifica. Vamos lá, galera. Para formar o feminino dos adjetivos acabados em o, on, an, in. O que que acontece? Apenas, en a, de, é acrescenta. Então, apenas acrescenta a. Uma a. A vogal a. Ó. Antônio és francês. Bea, también es francesa. Então, apenas acrescentando a. Todos os demais adjetivos, são algumas regrinhas básicas, essas em relação a formação do adjetivo, ok? Todos os demais adjetivos acabados com o consoante, não variam sua forma. Por exemplo, Carlos és muy feliz. Ana és muy feliz. Como na língua portuguesa. A familiaridade com a língua portuguesa, a língua espanhola, como eu falo sempre para vocês, é muito grande pelo fato de as duas serem de origem latina. Então, algumas questões como essa do adjetivo, as regras são muito parecidas. É, o plural do masculino e do feminino se forma apenas com esse, ó. Louie piensa em platos enormes de carnes, platos enormes. Não poderia colocar, precisa concordar, né? Não poderia colocar platos enormes ou plato enorme. Não poderia, né? Enormes, perdona-me. E se o adjetivo acabar com o consoante e o, ou seja, apenas acrescento o es, por exemplo, francês, francesa, ok? Então, galerinha, são algumas regras. Eu coloquei aqui alguns adjetivos que nós utilizamos, ó. Corto, curto, apenas como conhecimento. Por exemplo, enojado é uma pessoa que está zangada ou irritada. Esquisito é algo excelente ou delicioso. Quando a gente fala de um prato de comida, na língua portuguesa, nós falamos que está saboroso, gostoso, delicioso. Em espanhol, está esquisito. Se sua mamãe faz comida exquisita para ti, está fazendo platos deliciosos, estás bem? Então, forte, gordo, frio. Então, são alguns adjetivos que eu coloquei aqui como conhecimento para vocês. Enfermo é uma pessoa doente, ok? Então, meninos, vamos continuar com os adjetivos. Qual é a classificação? Puedem ser primitivo, podem também ser derivado, simples e composto, para pátrios ou gentilícios. Então, vocês vão saberem. Primitivo é de origem da palavra, derivado é quando eu formo com outras palavras. Simples ou composto. E também, gentilícios são os adjetivos pátrios, ok? Então, galera, vou deixar os exercícios para vocês estarem fazendo do livro, vocês estarem completando com os adjetivos, segundo o texto. Esse exercício 2, no livro de vocês, aqui embaixo, vem falando qual o adjetivo adequado. Eu apaguei, porque já vinha com a resposta e não é justo, né? Eu quero que vocês pratiquem bastante, né? Esse exercício aqui também. E, como um vocabulário, algumas características das pessoas e a sua personalidade. Por exemplo, enfadado. Só em você olhar a imagem, vocês já imaginam o que é. Então, aqui eu tenho algumas características das pessoas em relação ao adjetivo. Tem um divertente para vocês estarem fazendo. Qual é o oceano mais tranquilo? Qual é, então, qual é o oceano que nós temos e qual é o mais tranquilo? E, para continuarmos com os adjetivos, tem um quadro, vocês vão colocar. Deixei o exemplo, ó, o derivado de feliz. Olha, feliz, o derivado, felicidade. O antônimo, infeliz. O que é antônimo? É o significado oposto ao, a palavra, seja adjetivo, o que for. Alegre. Qual seria o derivado? Qual o antônimo? E tranquilo. Ok? Coloquei também um textozinho para vocês estarem interagindo. Se tu me ouvidas, quero que sepas uma coisa. Tu sabes como é isto, se miro. La luna de cristal, a rama roja. Deu lento otoño indo em ventana. Se toco junto ao fogo, La impalpable ceniza. É um texto, né? Um poema de Pablo Neruda. Todo me leva a ti, como se todo o que existe, aromas, luces, metais, Fueram pequenos barcos que navegam hacia as ilhas tuyas que me aguardam. Então, isso aqui é um poema de Pablo Neruda. Para continuarmos, vocês vão marcar verdadeiro ou falso dentro dos poemas que tem no livro de vocês, nas páginas que eu estipulei para vocês estarem fazendo. E, para finalizar, eu peguei um fragmento do poema de Pablo Neruda e peço que vocês respondam. Quero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. O que será que a primavera faz con los cerezos? O que seriam los cerezos? Vou deixar para vocês estarem pesquisando. Então, vocês vão pesquisar e vão escrever Que hace la primavera los cerezos? Investiga. E que entiendes, entonces, del fragmento? Qual é o entendimento? Depois que você sabe o significado da palavra cerezos, Qual é o entendimento desse fragmento de Pablo Neruda? Ok, galerinha? Olha, desejo tudo de melhor para vocês. Se mantenham em casa. E logo, logo estaremos juntos. Beijos e queços. Hasta luego.